E me perguntaram muito na caixinha quando eu abri, Maísa, solução hipertônica, salina hipertônica, faço ou não faço nebulização com NSL a 3%? E o que a gente viu na literatura? Teve um trabalho que mostrou melhora com a salina hipertônica no padrão respiratório e nas taxas de internação. Depois, estudos subsequentes viram o quê? Que isso foi um erro ao acaso. Então, que na verdade foi um erro estatístico, que aconteceu pelo acaso e que não tem significância, tá? E aí foram feitas outras grandes meta-análises, outras revisões que viram que a salina, que é uma de 2020 pra vocês, que a salina hipertônica, ela não melhorou os pacientes, ainda tiveram relatos de piora, principalmente da tosse. Ela é muito irritativa, né? Porque ela é muito hipertônica. Então, aquilo ali incomoda a criança, a criança fica mais agitada e deu efeito colateral, principalmente aumento da tosse, tá? Então, a gente não faz, tá bom? Não tem mais recomendação de fazer salina hipertônica. E qual que é a intenção, né? É fazer com que puxe água da mucosa, que ela saia na salina hipertônica, e aí isso fluidifique mais a secreção para ver se essa criança consegue eliminar. Só que a bendita da bronquiolite, tudo que tem mais ou menos uma noção, vamos dizer assim, teórica, a gente não consegue comprovar na medicina baseada em evidência, tá? Lembrar que a avaliação do especialista, né? Opiniões de especialista, ela tem menos validade do que os estudos, né? Revisões sistemáticas, meta-análises, ok? A Ana fez um excelente questionamento. A ketamine não aumenta mais secreções de vias aéreas? Olha, eu vou ser bem sincera. Eu não tenho muito problema com isso, não. Eu faço ketamine direto e assim, esse aumento de secreções depende muito da dose, tá? E geralmente é mais uma celorréia muito discreta. E como você está lá fazendo a ventilação com pressão positiva, né? KVNI ou alto fluxo também. Então, eu particularmente nunca tive problema com isso, não, tá? Certo? Vamos lá. Bronco dilatadores também não tem evidência. E aí, assim, né? Algumas crianças, principalmente entre 1 ano e 24 meses, esse episódio de similância pode sim ser decorrente de um paciente possivelmente asmático no futuro, certo? Então, principalmente nesses mais velhos, a gente tem uma recomendação de teste terapêutico com bronco dilatadores. Aí até você pode fazer salbutamol, certo? 4 a 10 jatos ali de 100 microgramas, com espaçador preferencialmente. E aí você reavalia, né? Reavalia tudo. Frequência extratória, uso de musculatura acessória, a saturação, a ausculta. Você faz a reavaliação respiratória e vê. Se ele continua igualzinho antes do bronco dilatador, já é bem, se esquece, não adianta fazer. Se ele melhorou, beleza, que bom. Você pode continuar usando, tá certo? Mas assim, preferencialmente nesses maiores de 1 ano, porque a fisiopatologia da bronquiolite não é bronco-construção de musculatura lisa. É por secreção e edema, ok? Certo? Então, o que eu falei pra vocês, tá? E aí, os pacientes que vão ter reversibilidade às custas da construção, é um grande desafio. A gente ainda não consegue, na literatura, responder isso com certeza, tá? E aí, vamos lá.